Noa meu filho, hoje você completa um ano, um ano de muita bênção, um ano de boas realizações, um ano indescritível para nós. Eu abro meu coração para você, para dizer que te amo do fundo do meu coração, no fundo da minha alma. Papai vai estar sempre aqui do seu lado. Tudo de bom para você. Beijão, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Noa, mamãe queria falar pra você que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Você é meu presente de Deus Que toda a felicidade do mundo a mamãe deseja pra você Obrigada, que Deus te abençoe Noa, aquele que traz alegria pra vida da mamãe Obrigada, que Deus te abençoe